O conceito de patrimônio cultural e material é amplo e envolve toda e qualquer manifestação da cultura popular transmitida pela oralidade. Desde o decreto de 2000, que estabelece o registro do bem e material, já foram catalogados 19 ofícios e saberes e há mais de mil em análise. A capoeira, o jongo e o samba de roda são exemplos de bens já registrados. O ofício dos cineiros de Minas Gerais foi recém incluído como patrimônio e material. Cada toque tem uma finalidade. Para a noite de Natal, nós temos um toque especial, que é tocado nesse cílio de 1814 com esse de 1817, que é assim o toque. Existe o toque certo para ocasiões certas. Casamento, batizado. Tem que saber esses toques. Esses toques são específicos e é passar de pai para filho. Neste seminário, promovido pela rede Catitu Cultural e vencedor do prêmio Meu Evento tem acesso no Instituto Votarantim, em Minas Gerais, discutiu os desafios do tema dentro do Plano Nacional de Cultura. Esse patrimônio material, trabalhado no âmbito federal, ele visa basicamente a perspectiva de uma representatividade simbólica que abrange todo o país.